Assim também, e eu queria bastante atenção nesse tema, deve ser chamada, assim também deve ser com a chamada lei da anistia. O tema deve ser debatido pela Casa, mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em indevido elemento de disputa política, especialmente no contexto das eleições futuras para a Mesa Diretora da Câmara. E é por isso que, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, determinei ontem a criação de uma comissão especial para analisar o PL 2858 de 22. Essa comissão seguirá rigorosamente todos os ritos e prazos regimentais, sempre com a responsabilidade e o respeito que são próprios deste Parlamento. Também nessa temática, é preciso buscar, como tudo que a gente faz aqui, a formação de eventual convergência de texto. Essa é a marca do nosso trabalho.